Dois jovens que passaram quase uma semana presos na Guatemala conseguiram voltar ao Brasil. Um deles, Lucas Alves, conversou com a nossa equipe de reportagem. Os rapazes passavam os dias com pessoas de várias nacionalidades. Todos ficaram em um alojamento improvisado no aeroporto. Dormiam em colchões sujos, dividiam o espaço com insetos e não tinha lugar nem para tomar banho. Parecia que estava num cativeiro, porque a gente não imaginava passar isso numa viagem tão especial para a gente, que a gente planejou por tanto tempo. E a sensação que a gente tinha é que a gente estava realmente preso, parecia que estava dentro de um filme, de uma série de televisão. A gente não imagina que esse tipo de coisa vai acontecer com a gente. Os jovens a todo instante relatavam nas redes sociais o pedido de socorro. Foram diversas postagens sobre tudo o que estava acontecendo. Neste post, ele diz, estou preso na Guatemala, preciso da ajuda de vocês. A gente ficou retido, a única explicação explícita que eles deram para a gente foi inconsistência nas informações, o que para a gente não faz muito sentido, porque todas as perguntas que eles fizeram, a gente mostrou a documentação, tipo de onde a gente ficaria, quanto tempo a gente ficaria, o dinheiro que a gente estava levando, todas as perguntas que eles fizeram, a gente tinha as provas todas documentadas. Então, ou seja, para a gente não fez muito sentido, as outras pessoas responderam as mesmas perguntas com as mesmas respostas e passaram, e a gente ficou. Então, realmente foi isso. Conversamos também com a mãe de Lucas, que a todo instante estava atrás de uma solução. Foi por causa dela que os jovens conseguiram retornar. Sempre deu muito certo, ele voltava e beleza. Então, eu fui me desesperando e a gente foi correndo atrás das autoridades, deputados, Itamaraty, Itamaraty não nos respondeu. A sensação que eu tive foi quando eu estava vindo com ele da maternidade, de tão emocionada que eu fiquei quando eu vi meu filho. O que aconteceu com ele foi um pesadelo na nossa vida, um verdadeiro pesadelo.